Sempre lidando com flash, acostumado com foto Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foto Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento e trabalho Quem nasceu pra ser patrão, yeah, nunca vai ser funcionário Joga na conta, todo meu cash, casa pra mama, yeah Com essa gente investe, esse ano eu fico rico Olha quem tá se eu não ouvi, mas hoje em dia de show Mando umas bitch pro meu camarim Sempre lidando com flash, acostumado com foto Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foto Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento e trabalho Quem nasceu pra ser patrão, yeah, nunca vai ser funcionário Nunca precise pisar em ninguém pra me sentir melhor Nessa vida a gente não leva nada de material Eu tô no corre independente que eu sei de menor Fazendo certo ou fazendo errado, eles vão falar mal Dano e suzeite, não me ajudou e quer vindo ao palpite Só quer resultado, mas sem trabalho sei que não existe Não fez o começo, nem a metade, mas já tá pensando no fim Tive que fazer o que eu nunca fiz, pra viver o que eu nunca vivi Sempre lidando com flash, acostumado com foto Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foto Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento e trabalho Quem nasceu pra ser patrão, yeah, nunca vai ser funcionário Sei que vão dizer que tudo é sorte Casa pra mama, ouro no pote Sei que vão dizer que tudo é sorte Casa pra mama, ouro no pote Joga na conta, todo meu cash Casa pra mama, yeah Com essa a gente investe Esse ano eu fico rico Olha que dá se eu não ouvi Mas hoje é dia de show Mando umas bitch pro meu camarim Tchau, brilho